Hora de falar sobre o Cruzeiro com novidade importante. Raposa fechou contrato com a Liga Forte União, certo? Por conta desse acordo, o Cruzeiro tem direito a R$192.800.000. A boa notícia vem agora. Apenas uma parte dessa grana já foi depositada nos cofres da Raposa no ano passado. O Cruzeiro embolsou R$96.400.000. O restante, que equivale a mais R$96.400.000, será pago em duas parcelas. A primeira delas, em dezembro de 2024, no valor de R$48.200.000. A segunda, em maio do ano que vem, também de R$48.200.000. Ótimo socorro para os cofres da Raposa. Grana que entra para ser administrada por Pedrinho BH. A segunda, em maio do ano que vem, também de R$48.200.000.